Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre um assunto novo no meu canal, que um amigo sugeriu e que eu acho que eu vou aderir, né? Que é falar sobre filmes originais e remakes. Já que eu gosto muito de ver filmes, né? Eu tô a todo momento olhando, baixei muitos pra ver nas minhas férias. Vou aproveitar e falar sobre isso. Então, pra começar, hoje eu vou falar sobre o filme Um Estranho que Nós Amamos. Que, na verdade, a tradução seria O Enganado, mas Brasil é Brasil, né? E eu vi o filme primeiro, o antigo, que é com o Clint Eastwood bem novinho, bem bonito, que é de 1971. E, como é que eu posso dizer, fora de série, eu achei muito melhor. Me desculpem o que vocês acharem, mas... Ai, a produção do filme tem toda uma fantasia, uma coisa, e o Clint é tão sedutor, ele convence que é um galã. E eu gosto do Colin Farrell também, que é o do atual, só que o Clint foi melhor nesse aspecto, assim, de galã e de... E até eu ouvi dizer que estavam falando que o antigo mostra mais a visão masculina do filme, do Clint, no caso, né? E o remake mais das mulheres. E de certa forma é, mas também não é toda. E também que no antigo tem mais ação, tem mais sedução. E também uma coisa que eu achei bem estranha e interessante, que a senhora Marta, que é a rainha, a rainha, a líder, a, sei lá, a professora mestre ali da escola, ela tinha uma relação incestuosa com o irmão dela, que não aparece, só aparece flashes dele no antigo. E aparece vários flashes, e daí o Clint até acha várias cartas de amor dos dois, e parece que ele morreu, uma coisa assim. E nesse novo filme não tem nada sobre isso. Tipo, no filme antigo tem muita coisa sobre, assim, relações entre as pessoas, mais ação nesse quesito. E as gurias também convencem mais, agora nesse outro filme, não. Eu amo Ellen Fang, que atriz maravilhosa, mas ela foi bem sem ação nesse filme. Não sei se era pra ser assim, mas eu achei bem estranho, deixou bem a desejar, perto do antigo. E, o que mais? Eu também achei o atual muito escuro, de noite. Tudo bem, antigamente, né, não tinha eletricidade, coisa e tal, mas no antigo dá pra se enxergar uma cena à noite. E no atual quase não dá, é tudo muito escuro, é uma velinha ali no meio do quarto e não dá pra enxergar nada. Eu só deduzi o que eu sabia que era a cena. E também, até quando ele cai da escada, no atual, é sem drama. Opa! Não tem tanto drama. E o antigo é, tipo, muita tensão, muito drama. A pessoa fica naquele psicológico do cara, o que que tá acontecendo. E quando decepam a perna dele, tipo, o sentimento dele olhando um toquinho de perna. É muito diferente. Ali ele já olhou, pegou e olhou e disse, ah, o que vocês fizeram comigo? Mas é muito diferente. Não sei, eu aconselho vocês a verem os dois e me botar aí nos comentários o que vocês acharam. E essa é a minha opinião. Agora eu vou começar a falar de remakes também, já que eu gosto muito de ver e de dar a minha opinião quanto a isso. E espero que vocês gostem. Um dos filmes é 1971 e o outro é 2017. E também, um parênteses, porque o que salvou esse remake é que tem a Nicole Kidman, a Ellen Fennig, a Kristen Sturt, que é do Homem-Aranha, e umas outras atrizes que eu não conheço. E o Colin Farrell, né? Que é bonito, mas não chega aos pés do Clint. Então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E no próximo vídeo eu acho que eu vou falar de um remake também. Então, até mais. E no próximo vídeo. E no próximo vídeo.